Fala aí galera, galera, outro vídeo mais do canal e o tema do vídeo hoje galera vai ser o poder da educação nos Estados Unidos, esse vai ser o tema do vídeo hoje galera galera, ser educado é uma coisa boa em qualquer lugar do mundo, do planeta, do universo, sabe? Qualquer lugar é bom você ser educado, mas aqui nos Estados Unidos, não é querer bobar no ovo não mas falar uma realidade, ser educado aqui tem uma influência enorme no seu destino nos Estados Unidos, sabe? Eu vou tentar explicar o que eu quero dizer hoje pra vocês aqui O brasileiro, ele sabe ser educado quando ele quer, sabe? Quando ele quer, ele sabe ser uma pessoa educada, mas geralmente o brasileiro tem uns costumes que às vezes não é muito bem visto aqui nos Estados Unidos Então hoje eu vou, é um tema muito importante que eu vou tocar hoje aqui pra vocês entenderem e usar esse raciocínio na vida de vocês o dia que vocês vieram para os Estados Unidos Eu vou explicar pra vocês o seguinte Muitos brasileiros de manhã não gostam de falar com ninguém Não tô pra dar bom dia pra ninguém, não gosto de bater papo com ninguém de manhã Acabei de acordar Muitos brasileiros chegam numa roda E só compreendem, só dá a mão pra quem ele conhece Se ele não conhece, ele nem olha na cara É como se a pessoa nem estivesse ali E muitos brasileiros quando chegam numa roda de pessoas E tem brasileiro E se dá conta que outros são americanos Falam em português E deixam o resto das pessoas boiando na história, tá ligado? Ser educado aqui Traz muita coisa Boa pra você A recompensa que recebe é você mesmo Você pode ser educado normal Você pode ser super educado Ou você pode ser exagerado na educação Quanto maior, melhor pra você O que eu posso aconselhar vocês É o seguinte Tem gente que, né Tô indo pros Estados Unidos Deixa eu ver Tá esse youtuber, você é amigo dele Você é educado com ele Você é, você é, como é que fala? Você é brother dele, né Você é amigo dele Meu irmão Aqui nos Estados Unidos Trate qualquer pessoa De uma maneira especial Como se você conhecesse Todo mundo faz anos Não importa a posição Onde esteja Quando você vê um cara No seu trabalho Lixeiro A pessoa que seja Cumprimenta Bom dia Como você tá Passa Faz um comentário Positivo Como Puta que legal Que dia bonito Como você trabalha bem E você pode ter certeza Que tudo isso Te traz um retorno enorme Sabe Chegar nos lugares Sorrindo Abrindo a porta Já você começa A transmitir uma imagem Para as pessoas Que Isso vai abrir Mil e uma Portas E janelas Para você Aqui nos Estados Unidos Tem pessoas que ainda Nem saíram do Brasil Enxergando meus vídeos aqui Coloca o comentário assim Gil Tem uma lista De coisa Para te falar O que eu não gostei Nos seus vídeos Não gostei Que você não coloca S Não gostei Do seu português Não gostei Do Do seu comentário Não gostei Do O vídeo é muito longo Não gostei Do não sei que coisa Não gostei Então tu imagina O cara Tá recebendo Tá tendo a oportunidade De assistir um vídeo Dos Estados Unidos Gratuito E eu até dou razão Muita coisa que você Tá falando Mas O cara me deu uma lista De coisas que ele não gosta Aí depois ele fala No dia seguinte Ele fala assim Para mim E aí Gil Beleza Tô chegando amanhã Aí nos Estados Unidos Vamos nos encontrar Meu irmão A última pessoa Que eu quero ver Na minha frente É essa pessoa Que me deu uma lista Das coisas que não gosta De mim Tu tá entendendo Tu tá entendendo Você tem que aprender A importância De você levar Coisas boas Para pessoas Eu chego aqui Nos Estados Unidos Eu chego nos lugares Já todo mundo Que me conhece Me vê Já começa Já vem com sorriso Dando risada Porque eu já transmiti Essa imagem Para as pessoas No trabalho Em qualquer lugar Então todo lugar Que eu chego Já as pessoas me olham Vem rindo Quer falar comigo Sabe Vem com aquele astral legal Porque eu sempre Tô assim também Então eu recebo Das pessoas A mesma coisa também Quando você tem Que buscar um trabalho Quando você tem Que você precisa Da ajuda de alguém A imagem Que você deixou Lá atrás É muito importante É muito importante As pessoas te verem Como a imagem De uma pessoa alegre Pessoa que cumprimenta Todo mundo Então vamos dizer Que você Tô buscando Um trabalho Né Gil Você conhece Alguém Que trabalha Na área De mudanças Você conhece Você conhece Alguém Que trabalha Na área Da eletricista Alguém Ah eu conheço Ah eu tô precisando De trabalho Aí eu já penso Pô esse cara Sempre tá reclamando De tudo Se eu Se eu indicar Ele Vai chegar lá Eu vou Eu vou queimar O meu filme Porque é um cara Que sempre tá reclamando É um cara Que sempre tá Não cumprimenta Ninguém É um cara Que não gosta De falar muito Com as pessoas Sabe Agora Se é aquele cara Alegre Divertido Que chega cumprimentando Todo mundo Tu sabe Você vê Já a imagem Muda totalmente Sabe Eu sei que esse cara Vai chegar lá E Eu vou indicar Uma pessoa E eu não vou ficar Ruim Com a pessoa Com quem eu indiquei Sabe Vai ser uma pessoa Que vai chegar Alegre Cumprimentando Todo mundo Eu as vezes Chego no lugar Eu nem conheço Essas pessoas Essas pessoas Vêm falar comigo Você vai trabalhar Aqui Como você chama Qual é o seu nome Chega numa loja Eu abro a porta Pra mim entrar Eu vejo Se tem alguém Atrás Eu seguro a porta Pra pessoa Que vem atrás Entrar Pode entrar Sabe Se vem outra Lá atrás Eu ainda espero Pode vir Tranquilo Você é especial Pra mim Tá vendo Tá vendo Como é a jogada Aqui E é a pessoa Que eu tô vendo Na rua Ali Então no trabalho É igual Você chega Cumprimenta Todo mundo Eu chego As vezes No meu trabalho Tem gente Que não tem Esse costume De dar a mão Pra todo mundo De manhã Não dou Bom dia Pra ninguém Sabe De manhã Eu sou outra Pessoa Meu irmão Eu chego No trabalho E aí E aí Sorriso na cara Orelha Orelha Tá ligado Como é que tá Tudo bem Pá Não sei que coisa Sabe Tem dia que eu não tô Mas Tem dia que eu não tô Pra isso Mas Meu irmão Essa rotina É muito importante Tá entendendo Você vai criando Uma imagem Uma impressão Aquele cara Tu imagina aquele cara Que tá o dia inteiro No celular WhatsApp Facebook Isso e aquilo Então ele pede um trabalho Cara Já você puta Esse cara Não sai do celular Tá ligado Eu já não tenho esse costume Cara Hora de trabalho Eu nem toco No meu celular Eu não quero Que ninguém Me veja Com o celular Na mão Eu vejo No meu trabalho Tem pessoas Que andam Com carregador De celular Na mão Sabe Porque é um cara Que tá o dia inteiro No celular Então já a imagem Essa de você Andar com carregador De celular Já é uma imagem Feia pra você Sabe Porque todo mundo Já tá te olhando Falando Puta Esse cara Assim usa o celular Meu irmão Tá ligado O cara tem que Tá com carregador O dia inteiro Na mão Tá ligado Não tem bateria Outro dia Eu tava conversando Com o meu chefe Ele tava falando Isso pra mim Ele falou Pô tem gente Cara Que eu vou ligar Pra ele Dez da manhã Meio dia E eu não consigo Falar com ele Porque ele não tem bateria Porque passou A manhã inteira No celular Tá ligado Então já meu chefe Usa isso Como sabe Que a pessoa Não tem nada Pra fazer Sabe No outro dia O que meu chefe faz Enche o cara De trabalho Enche Enche Porque ele já sabe Que essa pessoa Através disso Não tá trabalhando Então a imagem Que você vende Para as pessoas Aqui É muito importante Sabe Ser educado É muito importante Eu sei que No mundo inteiro Aqui é muito mais As pessoas Vão te dar um valor Muito maior Aqui Isso vai abrir Muitas portas e janelas Pra vocês Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Dos vídeos Não se esqueça De inscrever no canal Deixar o joinha De vocês E até o próximo vídeo Galera Um abraço E tchau Tchau